Bom dia, pessoal, queridos alunos do SOS Vestibular, SESC. Vamos aqui à nossa aula de número 9, a continuação da cinética química no trato das concentrações dos reagentes. Então, trabalhando exercícios sobre a lei de velocidade ou lei cinética. A gente viu isso aí um pouco no final da última aula, só para relembrar um pouco. Dada a reação A mais B, forma produtos, a lei cinética proposta por Budberg e Walsh estabelece que a velocidade é diretamente proporcional às concentrações dos reagentes elevadas aos seus expoentes, que são determinados experimentalmente. Daí você tem V igual a K vezes A elevado a X, que multiplica B elevado a Y. X e Y são determinados experimentalmente. E vão corresponder à ordem da reação. Achando o valor de X, você tem a ordem em relação ao componente A e Y em relação a B. Onde a soma vai te dar a ordem global da reação. Para reações elementares, os valores dos expoentes são os próprios coeficientes da reação. Veja o exemplo. Foi dada a reação, onde a lei de velocidade ficou V igual a K que multiplica NO ao quadrado que multiplica H2 elevado a 1. Sempre, a lei de velocidade, você determina pelas concentrações dos reagentes. Uma primeira ideia foi dada a reação, os valores de K, chamado constante de velocidade, concentração de A, no caso 2M, M quer dizer mol por litro, unidade de concentração molar. O valor de B é 3. E aí, substituindo os valores na equação de velocidade, teremos K que multiplica A que multiplica B ao quadrado. Matematicamente substituindo os valores, efetuando os produtos, você vai encontrar a letra A. ou seja, V igual a 5,4. Uma questão de substituição dos valores. Aplicação direta na fórmula. Ok? A segunda questão, considere a seguinte reação, em que a velocidade obedece a equação. ele já deu a lei de velocidade na questão. Duplicando-se a concentração em mol por litro de gás nitrogênio e triplicando oxigênio, mantendo as demais condições constantes, nota-se que a velocidade será a equação de nitrogênio. Então, você tem a lei de velocidade. Eu chamei a concentração de nitrogênio de X e oxigênio de Y. E aí, o nitrogênio será 2 vezes X, porque ele diz que duplicou, e a de oxigênio 3 vezes Y, considerando que ele triplicou a concentração do O2. substituindo na expressão geral, teremos VK vezes X, que é o valor de N2, Y ao quadrado, Y sendo O2. A nova expressão V', a nova velocidade, K vezes 2X, que você duplicou, e multiplica 3Y ao quadrado. E aí, resolvendo, você terá V' igual a 18 vezes V. Porque V é K que multiplica X, Y ao quadrado. Então, no final aí, fica somente V' igual a 18 vezes V. Não tem esse Y1,2 aí, porque ele já fez a substituição. Então, vai dar a letra E. Aumenta 18 vezes. Agora, nós temos uma situação diferente. foi dada a reação, 2A mais V, V2, né? Formando 2AB, onde a lei de velocidade, ela não pode ser determinada de forma direta. Daí, você te deu uma tabela. Na tabela, você tem concentrações de A, de B, e a velocidade. Chamei aí de 3 etapas. Etapa 1, 2 e 3. Então, aqui, é uma reação não elementar. Porque ela foi trabalhada de forma experimental. Ela tem várias etapas. Então, a lei de velocidade será encontrada mediante os valores da tabela. É bem simples a resolução. Observe. Eu chamei da lei geral V igual a K que multiplica A que multiplica X que multiplica B. Na verdade, é B índice 2, tá, gente? Errozinho aí da digitação é B2. Lá na reação. Não é B. B2. Mas isso não altera a resolução. Apenas a fórmula do reagente B, que é B2. Como agora eu tenho duas variáveis, X e Y, eu vou ter que eliminar uma delas. E aí vai na leitura da tabela. Eu peguei a equação 2, dividi pela equação 1. porque você nota aí na resolução, fazendo isso, as concentrações de A se mantêm constantes. Zero, zero, cinco na equação 1 e zero, zero, cinco na equação 2. E aí vai variar somente os valores de B2. Então, substituindo na segunda linha, quem é B? 2,50 vezes 10 a menos 5. Observe a segunda linha da tabela. K, toda a reação desse K, que é a constante velocidade, o valor de B2, ou melhor, o valor de A na segunda linha, zero, zero, cinco elevado a X. O valor de B2, zero, dez elevado a Y. você vai fazer a mesma coisa na primeira linha. Substituir o valor de V, que é 1,25 vezes 10 a menos 5, e substituir os demais valores da primeira linha. Você vai notar que você vai eliminar vários termos iguais no numerador e denominador, ficando no final, primeiro membro, 2,50 dividido por 1,25 vai ser igual a 2. E o segundo membro, 0,10 dividido por 0,05 ambos elevado a Y, vai ficar 2 elevado a Y. Chegamos aí numa exponencialzinha simples, onde Y igual a 1. Você iguala os expoentes. Y igual a 1. Da mesma forma, você vai encontrar o valor de X. Vejam que eu dividi a terceira linha pela primeira. Porque agora, fazendo isso, quem vai ficar constante é a concentração de V2. Na linha V1, observe, ela é 0,05. Na linha V3, ele também é 0,05. Então, na hora que você substituir a terceira linha e a primeira linha fazendo a divisão, você chega a esse X igual a 2. Portanto, veja só o final, após a operação algébrica, 5 dividido por 1,25 igual a 4. E no segundo membro, 0,10 dividido por 0,05 vai dar 2 elevado a X. 4, se sabe, é 2 ao quadrado igual a 2 elevado a X. X igual a 2. portanto, a expressão fica V igual a K vezes A elevado a X, como no caso é 2, vezes B2 elevado a Y, como no caso é 1. E aí, você vai encontrar na letra E a resposta. Certo? E aí, gente, com base nessas duas resoluções que eu fiz, aliás, três, né? Três questões, você vai ter o suporte aí para tentar resolver as demais questões que estão postadas lá no ambiente virtual, né? No Classroom, sala de aula. Essa foi a aula de número 9 e até a próxima aula. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu. Valeu.